Tem caído adesão a programas de financiamento estudantil do governo federal, como o FIES, por exemplo. E por isso, muitas universidades estão lançando programas próprios de financiamento para atrair cada vez mais estudantes. Nos últimos anos, o governo usou ferramentas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para facilitar a entrada de pessoas mais carentes nas universidades. Só que essas iniciativas já não têm gerado mais o mesmo efeito. Hoje, as instituições privadas possuem 75% das matrículas do ensino superior no Brasil. Mas o preenchimento de bolsas pelo ProUni e financiamento pelo FIES estão diminuindo a cada ano. O sistema cada vez mais burocrático e a mudança constante das regras acabam afastando os alunos da sala de aula. Na maior universidade do Vale do Itajaí, a Univale, devido a questões cada vez mais normativas, atualmente, dos 25 mil estudantes, somente 5 mil têm ProUni. E 1.220 fizeram financiamento através do FIES, números que despencaram nos últimos anos. Hoje é muito mais vantajoso, por exemplo, ao aluno buscar recursos de fundações privadas do que o próprio FIES, que também acaba prejudicando as próprias instituições que as colocaram como solidárias em caso de inadimplência dos alunos. Mais da metade dos estudantes da Univale, 52,7% têm algum tipo de bolsa. Segundo o reitor, o mercado está cada vez mais competitivo. Nós temos concorrência de cursos, de faculdades privadas que estão se aproximando cada vez mais, outras modalidades que são oferecidas a custos mais baixos, e nós estamos tendo que nos reinventar. Nesta faculdade em Balneário Camboriú, a Avantis, dos quase 4 mil matriculados, cerca de 1.200 alunos têm ProUni e FIES. Mas, por causa da diminuição da procura por esses meios, a instituição criou um sistema de financiamento próprio para conseguir trazer e manter mais estudantes. A gente tem feito um financiamento próprio, que é o PEF, que é o Programa Estude Fácil, onde a pessoa vem aqui, ela se cadastra no programa, e se ela se passar o seu cadastro, ela consegue fazer o financiamento da sua faculdade aqui, pelo dobro de tempo, sem juros. De acordo com o reitor, uma alternativa para tentar criar novas oportunidades, já que as ações do governo não estão emplacando mais. E ressalta sobre a principal barreira do acesso e financiamento ao ensino superior. Grandes dificuldades que a gente tem hoje no país, que essa leitura faça até com uma certa transparência e com um pouco de tranquilidade, é a educação. É um pilar importante que precisa mudar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti